E a tragédia em Brumadinho deixou todo o país em alerta quanto às milhares de barragens que existem aqui. Hoje pela manhã, a secretária estadual do Meio Ambiente, Andréa Vulcanes, mostrou a situação das barragens em Goiás. Durante a coletiva, a secretária comentou que existem aproximadamente 9 mil barragens em todo o estado, mas apenas cerca de 215 delas possuem cadastro junto à Agência Nacional de Águas. E muitas delas sequer possuem uma classificação quanto ao risco de acidentes. Uma das metas do plano de ação da secretaria envolve a criação de um cadastro estadual dessas barragens até então inexistente. Existe um cadastro nacional de barragens na Agência Nacional de Águas. No estado de Goiás não havia um cadastro estadual. Lembrando que a responsabilidade pela fiscalização dos barramentos em rios estaduais é do estado de Goiás e da Secretaria de Meio Ambiente. O plano de ação prevê no dia 31 de janeiro a elaboração do marco regulatório, uma lei sobre as barragens referentes a resíduos industriais e a reservação de água. No dia 6 de fevereiro haverá uma reunião pública para a discussão desta lei. No dia 8, o marco regulatório deve ser publicado. Dia 11, inicia-se o período de cadastramento no site da secretaria. Em março acontecem os treinamentos da Força-Tarefa. Essas pessoas receberão então treinamento que se aprofunde em três itens. Cadastro, classificação de risco e fiscalização. Todos os instrumentos estarão previstos nessa norma e em seguida se criam os instrumentos de tecnologia da informação para que o cadastro aconteça e as informações estejam disponíveis e transparentes a todos. Sobre a barragem do Ribeirão João Leite, a maior de Goiás, que tem a Saneago como responsável pelo monitoramento, a secretária comentou. A barragem do João Leite é de baixo risco porque ela tem um alto monitoramento, seja pela própria Saneago, seja por equipes externas. É um monitoramento feito 24 horas, porém, em caso de rompimento, o dano é alto. Segundo a Sessime, existem nove barragens em todo o estado com alto potencial de risco. São elas as de Catalão, Alto Horizonte, Niquelândia, Barro Alto, São Simão, Caldas Novas, Caçu, Rio Verde e Crixás. Em Crixás, por exemplo, em 2018, nós fizemos um trabalho lá, um trabalho preventivo envolvendo toda a população. Fizemos lá um plano, um plano de evacuação da usina. A cidade hoje, pelo que nós temos de documentação, está nas condições normais da estrutura lá da respectiva barragem. Então, por isso, nós temos que até mesmo colocar a população que a situação está sob controle. E a Polícia Militar, desde sábado, intensificou as ações de fiscalização. Inclusive, nós tivemos algumas denúncias anônimas de algumas que já estão desativadas. Estivemos em Americano do Brasil, por exemplo, em uma área, eu tenho registro e fotos da minha equipe lá. Algumas delas nós fizemos, inclusive, com apoio de drones, para que nós pudéssemos certificar e mandar para o órgão correto, se mesmo desativado, aquelas barragens não oferecem risco à população e, principalmente, também, aquelas pessoas que residem próximas dessas barragens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.